Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo o nosso primeiro, sim, primeiro episódio do Divino ao Craft ou Minecraft Divino Deixem aí galera, nos comentários, qual nome nós podemos dar pra essa série Se você não viu o nosso vídeo de Minecraft de ontem galera, eu fiz um resumo pequeno de 23 ou 24 minutos explicando como vai ser essa nossa série galera E eu comecei aqui do zero mesmo, pra vocês verem, vamos fazer tudo junto E uma novidade pra vocês muito boa galera Essa série aqui, dá pra jogar em multiplayer porque o mod tá atualizado Ou seja, podemos trazer convidados aqui pra nossa série galera Gostaram galera? Apoiem então esse nosso primeiro episódio Deixem aquele like super gordão aí Se você não é gordo pode deixar o like magrinho Mas deixem um like galera, eu queria tipo, muito, muito o apoio de vocês Em todos os episódios dessa nossa série aqui de Minecraft Divino Eu não posso falar Minecraft Divino porque eu tô roubando o nome do Mano Monarque E eu nem perguntei a ele se eu podia usar esse nome Beleza galera, então já deixou o like? Vem com o tio Veno então agora, que agora vai começar a sua maior aventura Olha, já tem ali um piu-piu galera, já tem ali dois piu-piu Nós nascemos numa região bem boa até Tem aqui muitas árvores e tem planícies Deixa eu pegar aqui Cara, eu precisava encontrar ovelhas e coisas assim do gênero Só vou pegar esse restinho dessa árvore aqui Que eu não gosto de pegar árvore e deixar pela metade galera Depois fica aquelas árvores flutuando Fica uma coisa muito estranha aqui pelo mundo né, pelo mapa Eu acho que vou conseguir pegar todos aqui de baixo Beleza E tem uma novidade pra vocês também Essa nossa série nós não vamos ter uma casa na caverna cara Eu cansei de morar na caverna Nós vamos ter o nosso lar mesmo Bom, deixa eu ver pra cá o que que tem Temos ali a aguinha Temos cogumelo que a gente já pode fazer sopa de cogumelo Tem ali uns mobs Tem aqui cachorrinho Ok, eu quero encontrar uma região Cara, antes de eu sair por aí Eu tenho que fazer minha espada E minha picareta E por aí afora galera Porque eu não posso sair por aqui sem espada Porque esse mod aqui é um mod muito agressivo mano A gente vai se ferrar muito cara Eu acho que vou começar a cavar por aqui galera Por aqui mesmo Eu ia fazer uma pá Mas nem vou fazer pá não Porque eu quero fazer já de pedra mano Já quero fazer de pedra Nossa, será que vai ser Pensei que fosse ser 3 E agora eu cavuco Beleza, vamos pegar aqui um pouquinho de pedra Que eu já vou fazer nossas ferramentas Todas de pedra E depois vamos sair em busca de metal galera Lembrando que o nosso objetivo nessa série galera É o que? É conseguir viajar nos 21 mundos que tem aqui Existem 21 mundos diferentes Existem 21 boss Mais de 200 mobs Mais de 140 armaduras completas diferentes Espadas pra caramba Eu acho que são mais de 70, 80 espadas cara É muita espada A gente vai pegar o que? Vamos pegar a espada mais forte Que existe aqui no jogo galera Já tô ouvindo zumbi Já tô ouvindo zumbi Ou não Fechou, fechou galera Fechou Vamos subir Tô indo embora agora Venoninho vai lá pra fora Beleza 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 Agora a gente já vai tá aqui armado e perigoso galera Deixa eu fazer isso assim Que eu já faço os sticks todos Demorei porque eu tava coçando a cabeça Vamos fazer já aqui duas espadinhas Beleza Vamos, vai ficar aqui A seguir a picareta Vamos fazer duas picaretas também Ai, fica aqui maldito Ok Uma pá Porque pá a gente não Sei lá Ou vamos usar muita pá cara Não sei E um machadão Porque a gente vai precisar de mais madeira Porque a gente vai entrar pra dentro das cavernas Pra gente poder explorar né Esse vídeo aqui Cara Vai ser muito hardcore Hardcore Dei até engasgada Vou pegar aqui uma madeirinha Beleza Achievement Porque eu tô pegando com machado né Porque eu acabei de pegar madeira ali com a mão Acabei de pegar madeira ali com a mão Daqui a pouco Vou fazer o seguinte Ih caraca Tem aqui o Piu Piu Eu vou matar o Piu Piu Eita Morre Piu Piu Beleza Matar umas galinhas E cara Galera Tem Aqueles pontos de experiência ali em cima Hit Aperta o i pra ver No canto superior direito Aquilo ali é nossa experiência Vai existir monstros aqui Que a gente vai precisar de um certo número de experiência Pra gente poder bater nele Se a gente não tiver aquele número de experiência A gente não vai conseguir bater no monstro Nossa Cadê meu cogumelo? Só caiu um A chance é muito pequena de cair o cogumelo mesmo? É mesmo? Caraca Todo feliz pensando que ia fazer um monte de sopinha Deixa eu bater com a picareta Bom A picareta tá caindo Ovelha Eu escutei uma ovelha dando um mugidinho Pra quê? Pra gente fazer nossa cama Cara Que eu não quero ficar daqui sofrendo não Vou pegar uns cogumelos Que eu vou fazer sopa pra nós Vou fazer uma sopa pra nós Porque nós merece sopinha Galera Cara Mas com machadinho corta muito mais rápido Só que eu acho que com machadinho Não dropa tanto cogumelo assim Ou é indiferente Eu acho que é indiferente Acho que é indiferente Beleza Já temos bastante Eu igual uma besta Deixei a minha A minha crafting table pra trás Porém eu vou voltar aqui Que eu vou matar algumas galinhas Porque a gente vai precisar comer Galera Se bem que eu não tenho carvão Eu também não preciso de carvão pra cozinhar né Ali tá ali na minha crafting table Eu jogo uma Madeirinha lá dentro E tá Fechou Até agora só apareceu o piu piu De mob diferente galera Só apareceu o piu piu Caraca O porquinho gordinho Morre porquinho Morre bem Caraca Três E olha Os mobs normais Estão dropando coisas diferentes galera É experiência pra gente Vamos apertar aqui o i Olha só Coração dois Dinheirinho um Beleza 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 Apertar o i de novo A gente volta no menu normal Vamos matar o porquinho Me dropa bacon Eu vou comer o bacon Hahaha Moleque doente mano Já tô ficando com fome galera Já tô ficando com fome A gente precisa Encontrar um abrigo Porque daqui a pouco Vai começar a ficar de noite E a gente vai Vai sofrer muito Com os mobs que estão aqui Ah porquinho maldito Ah me dando um olhê Como é que ele sabe Que eu quero matar ele Como é que ele sabe Olha sangue galera O que que é isso aqui Eu acho que era sangue do porquinho Eu acho que era sangue do porquinho Eu já tô morrendo de fome Já tô Já não aguento nem andar Bom vamos ver se a gente encontra aqui Algum lugar pra gente poder fazer A nossa primeira mineração galera Vamos ver se a gente encontra Um lugar interessante Ó já tem ali um Cara aqui tá bonito galera Aqui nesse Aqui tá bonito Se bem que é um buraco né Se bem que é um buraco Ai 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 Sai Sai pote de raposa Pera aí Olha a árvore galera Aquela árvore ali Parece a árvore do Ores Pau mano Vou pegar bastante galinha Será que essa árvore é agressiva galera É agressiva É o espírito da árvore Será que ela é muito forte Não Não vendo Ela é fraca Ela é fraca Ela é bem fraca Olha lá onde nós morremos Bem molinho pra Cojac Olha ali os búfalos galera Caraca Que árvore maldita mano Vamos evitar eles Beleza Ainda bem quando a gente morre Tá marcado onde a gente morreu É só voltar pra lá Vamos voltar pra lá Pegar nossos itens galera E meter o pé Vamos tentar Ser mais rápido do que a árvore Espero que ela não esteja Guardando o caixão Perto dos nossos itens Ela tá Ela tá Mas ela vai sair Ela vai sair ou não Ela não sai Mas eu tiro ela Ih Ali ela brigando com o gnomozinho Deixa eu desbrigar Deixa eu desbrigar O gnomozinho matou ela galera Ai o gnomozinho vai me matar também Ai o gnomozinho vai me matar também Que lugar bonito É ali que eu vou morar galera É ali que eu vou morar É ali que eu vou morar Caraca mano Aqui um monte de bicho querendo me morder Aqui um monte de bicho querendo me morder Vamos tentar despistar eles Caraca tem uma árvore agressiva ali também galera Despistei? Despistei Despistei É ali calma 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 Muita calma nessa hora galera Vamos organizar aqui nossos itens Picareta pra cá Você pra aqui Pá pra cá Beleza Beleza Madeira a gente tem suficiente Temos seis Ai Ai Que barulho foi esse mano Eu tô com muito medo Caraca Eu tenho que fazer um abrigo galera Eu tenho que fazer um abrigo Achar uma caverna boa E começar a minerar Deixa eu pegar um bocadinho de madeira Porque a gente já tem comida suficiente Pra gente se manter A gente vai precisar de madeira Pra fazer as nossas ferramentas Então deixa eu levar aqui um pouquinho de madeira Beleza Ficou de noite Tá aqui os búfalo Bill Pô mas esse lugar aqui é tão bonito Eu queria tanto fazer minha casa ali perto da lava Caramba galera Deixa eu dar uma olhada aqui Opa ovelha 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 Galera Nunca fiquei tão feliz em ver uma ovelha na minha frente Nunca fiquei tão feliz em ver Só são duas São três galera São três Um Dois Não vai pra perto dos bichos não Não vai pra perto dos bichos não Fica calma Take a easy Take a easy Três Beleza Beleza galera Beleza Só precisamos achar onde vai ser a nossa casa Ai 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 Olha a aranha como é que tá diferente Aranha maldita Caraca galera A gente precisa se esconder rápido Vai ser aqui galera Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Deixa eu botar aqui uma estradinha Vai ser aqui mesmo Pra já provisório cara Isso aqui vai servir Olha Dropou uma coridita Mentira Não é coridita nada Caraca Esse aqui vai ser o nosso primeiro abrigo galera Sinto muito Mas Cara Não dá Olha a outra ovelha Mas eu não preciso Eu não preciso de outra ovelha Eu vou cavar aqui rapidamente rápido galera E já volto Já é Pronto Abrigado Nós estamos galera Deixa eu botar aqui um negócio Eu acho que nenhum bicho vai querer entrar aqui agora não mano Não é possível Eu não acredito que nenhum bicho vai querer entrar aqui agora não Se entrar é muito azar Se entrar é muito azar Colocar aqui uma Eu fico tão sufocado galera Quando eu estou assim no ambiente fechado Caraca Fazer uma portinha já pra fechar aquilo ali Assim eu tenho certeza que ninguém vai entrar de Realmente Beleza Beleza Pegamos pedra pra caramba Ai burro Aqui você Vai ficar aqui a nossa fornalha E vamos fazer um baúzinho aqui pro lado galera Vamos fazer um baúzinho aqui pro lado Que é pra gente guardar Os nossos itens que são poucos Mas são nossos né Não é de nenhum monstro Beleza Vamos queimar aqui nossa carninha de porco Nossa queima muito rápido Queima muito rápido mano A gente precisa encontrar urgentemente Urgentemente Vou guardar meus cogumelos Ah eu posso fazer um cogumelo galera Uma sopinha de cogumelo Isso mesmo Isso mesmo Deixa eu Transformar aqui Vamos fazer umas cumbutinhas aqui de cogumelo Não é preciso isso tudo não Só quatro chega Só quatro chega Beleza Ai caraca Por que que eu saí Cogumelinha aqui Outro aqui Outro aqui Sopa de cogumelo Vamos tomar uma sopa Será que a sopa enche? Enche? Como não? Como não rapaz? Nós somos doer na arquia Já vou botar mais sopinha E a gente já vai ter o que comer galera Enquanto a nossa carninha cozinha ali Rapidamente Cadê o outro cogumelo? Ah só tem mais um desse Que pena Que pena Que pena amor Ok não faz mal Vamos guardar Ah beleza 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 Seguinte Precisamos fazer a nossa humilde caminhadura Aqui ó Boa Boa Aqui no cantinho Vamos dormir já Vamos dormir pra salvar nosso ponto Checkpointzinho aqui Bolado Beleza Cozinho meus franguinhos Cozinho quase nada Vai pra lá Isso aqui madeira eu pego aos montes Bom a gente precisa encontrar galera Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu guardar isso Oh pode ser que venha galinhas Pegamos muito ovo Só um pintinho mano Que isso? This day become a lot creepier Meu Deus viu Barulheiro maldito Só porque ficou de dia Bom Indiferente Vamos guardar aqui nossos índios Isso aqui eu vou jogar fora Vou levar três sopinhas de cogumelo Isso aqui também vou jogar fora Cara eu quero ver Como que tá ali fora A gente já dormiu mesmo? Já dormiu mesmo Já podemos dar uma explorada Pra ver de qual é aqui do Paranauê Olha ali a morte galera Olha aquilo lá Olha aquilo lá rodando Com a cabeça de creepier Eu vou lá Tem 100 de vida Tem 100 de vida Aquele creepier Olha o demôizinho Vamos deixar o demôizinho quieto Vamos ali em cima Eu quero ver o que é aqui Nossa mano Olha quantos Ai o demôizinho tá vindo É a galinha Caraca o demôizinho também O demôizinho também Não tem como Não tem como galera Não tem como Eu tenho que Cara Encontrar uma caverna E começar a minerar Pra gente poder fazer armadura Fazer armadura Espada de ferro Ou encontrar algum outro minério Lá embaixo Pra gente poder avançar Aqui no jogo Pelado Com espada de pedra Não vai dar nunca Galera Mais uma vez Deixem muitos likes Aqui nesse vídeo Muitos 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 Espalhem essa série Pelo Youtube todo Facebook Instagram Twitter Compartilha no No grupo do Whatsapp Da tua família O teu priminho Aí Tio Venom começou Uma série nova Minecraft Divino Olha como é que tá maneiro Essa série do Venom Caraca Galera Isso ajuda muito E eu agradeço Pessoal Muito obrigado Por que vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem Opa E eu agradeço E eu agradeço E eu agradeço